Eu vim aqui pra te propor um faz de contas, um acordo só aqui entre nós, entre nós os pretos e os que moram na rua, um acerto de improviso entre os vivos que tocam e mortos que foram injustiçados no exercício de sua arte, algo entre este palco, buziga do Ilê, mestre pintado do Bongo e mais Davis, dê um play em algo que seja música para os ouvidos do velho mestre de obras, aquele negro, morador do Garcia que levantou estas paredes deste teatro, mas nunca pôde ouvir um concerto, toque para a morte na quebrada e a polícia que arrastou na ponta quente da bala os de sua idade para vala, toque os acordes das ciladas, das vacilações e agradeça aos invisíveis que te botaram vivo neste palco, ô guinê, toque aí, porque de treta em treta é um milagre você estar vivo, vai Felipe, silencie o racismo deles com seu instrumento, execute as notas que lhe cabem com ódio e swing, porque o seu povo dança e tem fome, toque para cada moço preto da quebrada que quer se manter vivo, toque seu instrumento porque Oxalá também sabe fazer guerra e é preciso alguma dose de raiva para se fazer música.